O que são vocês e o que estão fazendo aqui? Prepara-se para a encrenca, mas esperem um pouco. Encrenca em dobro pra terminar o lanchinho. Pra trazer o mundo da devastação. Pra unir as pessoas de nossa nação. Pra denunciar os males da verdade do amor. Pra estender nosso poder às estrelas. Jesse! James! Equipe Rocket decolando na velocidade da luta! Rendam-se agora ou preparem-se pra lutar! É isso aí!